Oi, meus amores! Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Daiane, mas só que o nome do canal é Gordinha Sonhadora, né? Porque eu sou gordinha e sonhadora. E hoje é terça-feira, então eu resolvi hoje gravar a tarde pra vocês. Eu preparo num bolo aqui pro meu esposo, que ele vai viajar pra São Paulo, né? Exames de rotina. E aqui, pra quem não sabe, meu marido é transplantado, né? Então ele vai estar viajando hoje. E eu vou estar mostrando pra vocês, vou fazer um bolinho de fubá, né? Vou mostrar pra vocês. Eu acho que vou estar fazendo, vou estar colocando calda de chocolate, mas não num bolo todo, tá bom? Mas então, aí, eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like de vocês, se inscrever no canal se vocês for novo por aqui. Ative o sininho das notificações, tá? E vão lá nos primeiros vídeos pra vocês conhecerem a gente melhor, né? O que a gente grava. Porque o conteúdo aqui do nosso canal é gravando rotina, vlogs, né? Então é isso, espero que vocês gostem. Vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes certinho. Então esses são os nossos ingredientes, né? É pó royal, leite condensado, aí tem fubá, farinha, três ovos e esse copo que eu uso de medida, né? Aí ele tem o leite e tem um pouquinho de toddy, né? Tomara que ele dá, né? Eu nem sei se toddy dá pra fazer calda, eu acho que sim. Então eu vou estar fazendo nessa forma, ela é média, tá? Ela é a única forma que eu tenho, então eu vou estar fazendo nela. Aí eu vou medir certinho aqui no copo, porque eu tenho ela e é uma pequenininha de pudim, mas ela é bem pequenininha mesmo. A gente já fez bolo nela lá no fogão a lenha uma vez, na pequenininha. Nessa aqui eu acho que a gente nunca fez lá na lenha não, só no fogão mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo, tá? Um bolinho de fubá com farinha, né? Mas a gente chama bolo de fubá, né? Aqui. Então eu vou estar misturando tudo, né? Vou colocar o açúcar, porque o açúcar ainda não tá aqui, vou pegar manteiga, né? Enfim, então vamos lá, que eu vou mostrando pra vocês passo a passo, espero que vocês gostem, tá bom? Aí, olha, eu já deixei a cozinha organizada, lavei tudo. Pra eu poder fazer o bolo tranquilamente. Guardei as panelas ali embaixo. Limpei o fogão também. Ele é uma gordura, ó, que tem um pedacinho de fígado e aqui é o macarrão que sobrou, né? A gente aqui não joga nada fora, né? Então o fogão tá limpinho, eu vou estar colocando o bolo no forno. Depois meu marido vem acender aqui o forno pra mim. Então vamos lá. E tadinho, meu marido quase não acha o ovo. Andou, andou e não achou em lugar nenhum. Só acha se for, assim, caixa fechada. E a gente não compra caixa fechada, né? A gente sempre compra de três, quatro, né? Só quando dá vontade mesmo de comer um ovinho, aí a gente compra. Porque às vezes a geladeira congela, então a gente evita, né? Porque a geladeira aqui em casa, não sei, ela é desregulada. Mesmo que a gente arruma, ela sempre congela os ovos. Não sei o que acontece, mas enfim. Mas aí a mulher tinha lá na casa dela e vendeu pra ela, né? Que ele tinha ido lá na padaria pra poder comprar o ovo e não achou em nenhuma padaria. Aí ele na padaria da esquina, ela falou assim, não, espera aí, lá em casa tem? Eu vou vender pra você. Aí vendeu três ovos pra ele. Lá da casa dela mesmo, entendeu? Porque ela mora do lado ali, a padaria dela mesmo, entendeu? Então vamos lá pro nosso preparo. Eu gosto de bater bolo na mão, né? Porque eu acho que fica melhor o bolo, minha mão é muito boa pra fazer as coisas. Eu tenho um liquidificador, né? Mas eu não vou tá usando, eu uso mesmo na mão. Eu vou dar só uma enxaguadinha nela e passar o paninho, porque a gente quase não usa, fica debaixo da pia. Então eu gosto sempre de enxaguar tudo, né? Quando ele passa com a bolichinha, o paipuê, né? Então eu gosto de enxaguar, enxugar bonitinho. Mas agora é preparar o nosso bolo. Então vão acompanhando aí, já vou colocar uma musiquinha de fundo. E vou voltando com vocês passo a passo. Era pra esse bolo já tá pronto, porque já é quase 6 horas da tarde. Mas tá bom, né? Aí eu vou colocar a bacia aqui, pra atrapalhar vocês. É porque minha pia é bem pequena, né? Aqui em casa a gente tem uma mesinha bem pequena, né? Eu gosto de quebrar os ovos sempre, aqui numa vasilha separada. Porque às vezes os ovos vêm podres, né? Então a gente tem que sempre tá olhando. Vou usar 3 ovos. Eu gosto de ouvir sua voz. Aí eu vou bater, ó, os ovos. Eu coloco um copo, ó, de açúcar. Aí eu vou colocar 3 copos desse de fubá, né? 3 copos de fubá, porque como eu falei, a forma é média. Se a forma de vocês for grande, vocês colocam 4 desse, ó, de fubá e 4 de farinha. Como essa é média, eu vou colocar 3 de fubá e 3 de farinha. Se for a forma pequena, vocês podem colocar 1 de farinha e 1 de fubá. Ou se vocês quiserem mais gordinho, coloca 2 de farinha e 1 de fubá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto